Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo, a gente vai jogar Roblox junto aqui com meu pai Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai jogar aqui mapa Galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Roblox e hoje a gente vai jogar um escape fugindo da academia É, porque tem um massacre doido A gente não jogou ainda esse escape, a gente vai jogar junto com vocês agora Galera, antes de a gente começar, se inscreve aqui no canal, deixa seu like E eu vou ter que sair Compartilha com seus amigos esse escape, esse vídeo E bora pro vídeo Ok, já entrou aqui no mapa, então vamo lá Vamo lá galera, a gente já tá aqui no mapa, vamo começar Tá indo na minha vida louca, louca vida Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo A filha tá aí, a gente já passou a repetir Seu pai é muito noob, irmão Cara É, olha, vamo ver ele aqui ó, vamo ver o nosso filme Vamo, vamo ver o nosso filme Vamo ver o nosso filme Vamo ver o nosso filme O meu studying na academia Vamo ver o nosso filme Ele tá ali na academia? Ele é um treinador muito gordo, não sei o que parece que parece que parece o nosso treinador, ele é magrimbo. Que parece o pai da Baume. Morri. E o céu? Nossa, voltou tudo. Ah não. Achei que é point. Nossa, agora que eu entendi, ele pula muito alto isso aqui. Olha aqui essa parte. Cheque é point, cadê você Maio? Eu morri. Morreu. Letícia, para de pular um pouquinho. Não. Só para a gente ver onde falar um negócio aqui. Olha lá Maio, ela está meio obesa, olha a perna dela meio gorda. Não é a perna dela. Por isso que ela está na academia, tem que treinar mais. Vai Maio, cadê você? É difícil, eu estou morrendo muito tarde. Galera, enquanto a Maio não chega aqui, vai deixando seu like aí no vídeo, hein? É, tem um tempão para vocês aí, tem um tempão. Deixa nos comentários o que vocês estão achando aqui do vídeo. Pode falar que está horrível para mim. Para mim está. Vai, vai Maio, está te esperando aqui. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. E morreu. A Letícia morreu. E morreu. Morreu, mas também morreu. Caramba, vocês estão ruins. É ela? É uma lume. É ela? Eu não, já cheguei aqui. Vai Maio, a gente está te esperando aqui. É difícil, pipoquinha. Galera, olha como é essa academia. Fada, né? É uma academia de ginástica, né? Não é de musculação. Erro. Deu para perceber. O ordenador não organiza isso aqui. Está uma bagunça, né? É. Como eu não passei? Como? Você não passou. Você está passando tudo de primeira lá. Pum, pum, pum. Está passando tudo de primeira. Vamos Maio, é para hoje. Está bom. A academia já vai fechar. Como? Uma sensação dessa. O dono da academia já vai fechar e você não... Culpa minha, não. Culpa da minha. Calma aí, deixa eu ver um negócio ali. Oi Maio, já estão apagando as luzes lá. Já está apagando as luzes, Maio, mas vai ficar para trás. Gente, por quê? Aê! Nossa! Eu estou indo. Eu fico aí atrás. Eu estou apagando as luzes. Vamos, gente. Corre! É, gente. O negócio já são... Está mostrando aqui no meu relógio que já são 10 horas. 11 horas, exatamente. Ué, como que eu morri? Do nada, assim. Do nada eu morri. Também não sei. Nem relay nada? Eu não. Você relou em alguma coisa? Eu não. Olha lá. Aqui é o campo de guerra. Espera aí, gente. Aqui está no ringue. O que é o ringue? Ué, no ringue do Atabox? Eu nunca vi. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 gente. Está apagando as luzes já. É, eles já estão quase chegando nessa parte. Luz. Vamos, gente. Pizza. McDonald's. Pizza. Alguém caiu ali. Alguém caiu ali. Lanche. Quem foi? Foi a Miami? Você que caiu ali, Miami? Agora eu caí. Agora eu caí. Ele é gordo. Vai, Miami. Ué, gente. Estou aqui correndo. Tudo que a Miami gosta de comer. Pizza, chocolate, Doritos, hambúrguer. Poupa, ele já vai fazer o Toro. Nada, não. Eu fui reto. É, gente. Não pode ir reto. Gente, chegou na fase do Toro. Chegamos na fase do Toro. Do Toroço. Gente, me espera. Toroço. Me espera que eu morri. Eu também morri. Na que parte? Daqui eu tenho que ir para onde? Olha lá. Você está pisando aonde? Não tem que pisar em cima do osso? Não, aí. Ah, é aqui. Eu estava pisando em cima daquelas bolinhas. Por isso que eu estava morrendo. Gente, chegou na fase do Toroço. Ah! Esse aqui é o... Gente, ele já... Ele está com dor de barriga. Está com diarreia? Será? É. Ai, meu pé está todo tuxo. É, eu também. Olha o meu, gente. Olha o meu pé. Está todo tuxo. Saímos. Deu descarga. Deu descarga ao contrário. É. É para cá, pessoal. Está todo mundo. Olha, eles me escocaram no chão. Oxi. Vai pulando, mãe. Vai pulando, vai pulando. Ai, que nojo. Oi, gente. Isso é água. Mas isso aqui é do chuveiro. É a piscina. Essa piscina é rádio. Quebrei minhas pernas. E eu não quebrei nada. Pessoal, vocês estão guardando aí. Eu já estou indo aqui. Tchau, Tchau. Ai, quebrei as costas. Caindo lá em cima. Quebrei as costas. Vamos escorregar aqui agora. Não escorrega? O que é você? Eu escorreguei errado. Olha lá como escorrega. Eu não estou escorregando. Eu consegui escorregar normalmente. Eu consegui escorregar normalmente. Vamos sair. Escorreguei errado. Corrida de obstáculos. Corrida de obstáculos. Eu vou ganhar. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Checkpoint. Vai, Letícia. Vem. Onde aí? Cadê vocês? Não sei. A gente está aqui embaixo. Já passei, pessoal. Ah, tá. É aí. Gente, já passei aqui. Me espera, pô. Agora a Letícia está na corrida de obstáculos. Pega isso aqui. Sai correndo. Eu ganhei em primeiro. Ganhei em segundo. Eu ganhei em terceiro. Tome. O que tem que fazer aqui agora? Olha, deixa eu comprar essa roupa lá no shopping. Compre aí. Ah, eu vou comprar essa roupa lá no shopping. Ah, fala que o shopping você comprou que a minha roupa... Eu comprei ela no shopping também, mas é que é feio. Gente, estou entrando aí. Me espera, né, gente? Eu sei que a gente está dentro do avião, né? Isso é helicóptero, menino. É só isso. Pegar o paraquedas. Gente, eu não consegui pegar o paraquedas. Agora que ginástica é essa? Um, dois, três e fui! Aí. Primeiro a gente vai para a ginástica, depois a gente vai... Depois a gente vai para o lado, a gente vai para o policóptero. Por toda a queda. Meu Deus do céu. Vocês têm medo de altura? Não. Vou conversar com a prefeitura. Olha lá, escapamos da gin. Escapamos da academia. Se a gente não caiu no mar, né? Isso não é mar. É, esse aqui é o mar, né? Não é mar. É. É céu. Gente, eu já estou indo. Tomara que o paraquedas não arrebenta, né? Meu já arrebentou. Você já arrebentou? Meu já, mas caí aqui na ilha. Meu arrebentou lá de cima. Meu não arrebentou ainda não. É. Senhor. Eu adripei as costas. Perguntei. Mas eu falei. Ai que beleza costura. Pula pra cá, pula pra lá, pula pra cá, só não pare de pular. Pula pra lá, pula, ai, você só foi na minha escola. Pula pra cá, pula pra lá, pula pra lá, só não pare de pular. Ué, mas você tá copiando eu? Por que? Mas me esculpa, ué. A letra é de copiando eu esculpa. Por que? Porque tem duas músicas que ela, pula pra lá, pula pra cá, ela pare de pular. E ela na educação física, também tem parara, 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 parara. Pera aí, pera aí. Tô dando esculpa. Nossa! E aí, de onde que a gente vai agora? Nada! Aqui já é escape? É! Gente, vocês nunca vão saber onde eu vou parar. Lá onde você parou. Lá onde você parou. É escape. É o vídeo da Jin. Então é isso aí galera. A gente já fugiu aqui. Já terminamos esse escape. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.